Mas pra gente poder seguir o marido de raciocínio legal, eu falei com ela que eu preciso de 5 dicas, 5 dicas, pras mulheres e também pra homem, pra poder entrar no digital e poder ganhar muito dinheiro também. Top! Então, assim, dos maiores erros, na verdade, que eu vejo as pessoas cometendo é justamente não buscar o mentor, né? Até porque, assim, eu como mentor, eu consigo direcionar e trazer toda aquela clareza pra pessoa que tá ali, enfim, com aquela confusão mental. E além disso também, né? A gente tá aí com uma... Enfim, a gente tá vivenciando essa era da informação com muito conteúdo bacana também, no gratuito, só que a pessoa acaba entrando naquela overdose mental, né? Você fica obesa mental. E aí você acaba não executando. Então é muito importante você também não só adquirir conhecimento, mas colocar em prática também, né? Porque aí não tem como ter resultado. É, você fala, ah, mas, tipo, eu não consegui realizar a venda, assim, mas aí você vê, eu pergunto pra pessoa, mas o que você fez? Tipo, a pessoa nem assistiu direito o treinamento, não executou, tipo, não fez nada, né? Então, assim, o certo é você investir em conhecimento, né? Pegar aquele conhecimento, colocar em prática, né? E ter consistência também, porque não adianta você fazer um dia uma postagem, né? Fazer outra, né? Você realmente, se você quer crescer no digital, você precisa pensar que é, tipo, uma casinha, né? Tijolinho, então, tijolinho por tijolinho pra você formar, né? A tua casa, teu império, né? Tua mansão, digamos assim. Você já é a segunda dica, então, né? É. Então, assim, tem que ter consistência pra você poder construir o seu castelo, digamos assim, seu império digital, né? E ter foco também, que é muito importante, porque de tantos modelos de negócios que a gente tem, que a gente debateu aqui também, né? Eu pude vivenciar diversos modelos de negócios, mas, tipo, realmente fui me encontrar depois, muito tempo, depois do marketing digital, né? De tudo isso que a gente já vem falando aqui, né? Então, hoje, realmente, o meu propósito em si é ajudar as pessoas, né? Mais principalmente as mulheres em si, porque, de certa forma, acaba vindo homens também até mim, pra poder, realmente, poder ganhar dinheiro a partir da internet, né? Então, tem que ter muito foco ali, ah, se você quer trabalhar com afiliado, então seja afiliado. Não comece a fazer outra coisa, sabe? Ficar tirando pra tudo que é lado. É muito importante ter esse foco, entendeu? E uma coisa que posso falar também é sobre ter persistência. Porque eu vejo que as pessoas, tipo, veem uma dificuldade ali e já querem, tipo, desistir na primeira dificuldade, sabe? E eu que me formei em direita, eu posso falar, fiquei cinco anos na caralha dessa faculdade. Tipo, assim, todos os dias, de segunda a sexta-feira, né? A gente paga, tipo, caríssima em uma faculdade pra não ganhar, né? Assim, aquela coisa, né? Também, né? Então, eu já sabia que, realmente, eu não ia ficar rica também com a faculdade. Então, eu sempre empreendi e busquei, realmente, essa solução, na verdade, pra poder ser essa mulher que eu sou hoje, né? Essa mulher que é autoconfiante, que, de certa forma, eu sei que eu posso conquistar o que eu quiser, né? E porque, de certa forma, o dinheiro em si, ele traz esse senso de autoconfiança também, né? Pra, não só pra mulher, mas pra nós, né? Pra todo mundo, no geral, né? Pra todo mundo, no geral. Pra todo mundo, no geral.